Oi pessoal, tudo bem? Tô de volta, né? Faz tempo que não gravava vídeo. Aconteceram algumas coisinhas aí, mas enfim, né? Estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Bono de Perfumaria. Meu nome é Alessandra. Antes de qualquer coisa, gente, eu peço que se você gosta de perfumaria, gosta de falar sobre perfumes, conhecer coisas novas, apresentar coisas novas, né? Enfim, bater papo sobre perfumaria. Não esquece, então, de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? E dependendo do conteúdo, às vezes tem um amigo ou amiga que possa se interessar em alguma marca que eu falo aqui, de repente, né? Aí você compartilha o vídeo também com seus amigos, suas amigas, enfim, tá bom? Hoje, na verdade, eu vim falar de uma marca que todo mundo conhece, né? Mas eu ia fazer outro vídeo, na verdade, mas quando eu fui pegar no armário os perfumes dos quais eu ia falar, que era pra atender um pedido, né, de um inscrito, eu vi os meus perfumes da Avon. Eu falei, eu não fiz nenhum vídeo ainda falando sobre os meus perfumes da Avon, mostrando quais são os meus perfumes, né? Os meus e os masculinos também que nós temos aqui em casa. Por que que eu vim falar sobre eles hoje, né? Resolvi mudar, né, o conteúdo e falar sobre eles hoje. Porque, assim, a Avon, pra mim, gente, tem alguns perfumes. Eu sempre usei perfumes da Avon, sempre comprei, tá? De uns tempos pra cá, a gente... Acredito que todos vocês estão vendo que os valores estão subindo bastante. Não só da Avon, mas várias marcas por aí. Mas hoje, hoje, eu trago esse vídeo pra mostrar quais são os perfumes que eu tenho e aproveitar e falar pra vocês a minha opinião, tá? Quais eu acho que ainda hoje vale a pena, que eu compraria novamente, quais eu não compraria, tá? Mas, enfim, vamos lá, tá? Eu vou começar com os masculinos, porque os masculinos aqui em casa tem bem pouquinho. Na verdade, tem só três, tá? Eu não sei os homens aí que estão assistindo o vídeo, mas homens, na verdade, eles têm, digamos, uma certa resistência a usar perfumes da Avon. E eu entendo o porquê, tá? Nem todos os perfumes masculinos da Avon, aliás, pouquíssimos, tá? Entregam o que a maioria dos homens procuram, que é performance, enfim, tá? Poucos têm, tá? Mas eu vou mostrar aqui os que têm em casa, tá bom? Eu vou começar por esse aqui, que tava na frente, que é esse aqui, ó. Esse Exclusive Reserve. Essa linha, na verdade, acho que tem três. É o Reserve, o Absolute By Exclusive e um outro que eu não lembro. Mas esse aqui é um que eu gostei bastante, tá? Eu achei que, assim, pelo preço, né, que eu paguei, que ele entrega, né, um... É um perfume fresco, mas ele entrega uma performance. Eu testei, inclusive, na minha pele. Eu falei dele, tem vídeo dele no canal, tá? Na playlist Avon, pra quem se interessar. Hoje em dia, eu não sei quanto ele tá custando, tá, gente? Mas se ele tiver abaixo de cem reais, eu ainda acho que compensa, tá? Outro. Esse aqui é baratinho, gente. Ó, essa linha aqui, ó. Esse aqui é o Avon Musk Mais Intense. Esse aqui é o outro também, que é bem fresco. É uma Del Colônia. É um perfume que vai entregar performance de Del Colônia, tá? É um perfume, assim, pra usar em casa, no pós-banho. Às vezes, você vai dar uma saída rápida ali, vai no mercado, vai, né, visitar uma pessoa rapidinho, que é um perfume fresco, leve, né? Vale a pena, tá? Esse é baratinho ainda. Esse eu acho que compensa, tá? Esse aqui, até eu já usei ele também. Algumas vezes, ó. Esse aqui é daquela linha 015. Esse aqui é o Miami Nights, né? Não sei se dá pra ver aí. Ele é um perfume fresco também. Ele é levemente cítrico. Ele tem alguma coisa nele que lembra alguma fruta, tipo laranja, tangerina, não sei. Mas é um perfume que eu gostei bastante, tá? Não dá pra esperar aquela performance, né? Mas é um perfume igual aquele musk mais intenso que, né? Usar em casa, um pós-banho, né? Dar aquela saídinha rápida. Vai numa farmácia, vai fazer umas comprinhas, né? É legal. Verão, né? Eu acho que combina bastante, tá? Agora vamos pros femininos que eu tenho. Aí tem bastante, tá? Vou começar com a linha Petit. Esse aqui é o Petit Atitude Lavanda, tá? Esse perfume aqui, apesar de muita gente falar que a linha Petit é uma linha infantil, eu não acho, tá? Pelo menos não todos, não. Os que eu conheço. Esse aqui, na verdade, gente, ele tem uma lavanda, que eu não acho ela nada infantil, muito pelo contrário, tá? Tanto é que eu usei bem pouquinho, tá? Eu já passei ele uma ou duas vezes pra dormir, ele tem uma saída, nossa, aqui tem uma lavanda, que ela é muito, muito forte mesmo, sabe? Então, assim, é bom, é gostoso, é confortável, tá? Mas, assim, é... Não é um perfume tão bobinho, não, tá? Uso bem pouco, né? Dá pra ver. Vou deixando aqui do lado. Esse daqui, ó. Esse aqui é o Petit Atitude. Esse eu já usei um pouco mais. Eu acho gostosinho esse aqui, sabia, gente? Cadê o borrepador? Ele é mais leve que aquele outro. Eu acho gostoso. Acho bem gostoso, tá? Também, pós-banho, pra usar em casa, né? Não dá pra esperar a performance desses perfuminhos aqui, não, tá? Outro que eu tinha desfeito, porque ele tava parado, e acabei comprando outro porque senti falta, é o Petit Atitude Happy Bud. Ele tem aqui alguma coisa que me lembra uma cerejinha, sabe? Então, assim, eu comprei ele de novo porque eu fiquei com vontade de usar. Não tinha mais o que com vontade de usar e comprei ele de novo. Então, eu uso também. Raramente uso, mas achei que valia a pena ter ele de novo porque é baratinho e, às vezes, me dá vontade de usar, né? Um que eu tenho aqui também, mas, na verdade, não era meu, é o da minha... Esse aqui minha filha ganhou, usou uma ou duas vezes e depois deixou, que é o Petit Atitude B, né? Então, gente, esse aqui ele depende muito, sabe? Porque, assim, no calor eu não consigo usar, tá? Ele tem, se eu não me engano, esse perfume ele tem baunilha e essa nota de baunilha ela fica muito evidente se eu uso ele num dia um pouco mais quente e daí ele me incomoda, tá? Mas ele tá guardado porque era da minha filha, tá? Eu raramente usei ele uma ou duas vezes só. Esse aqui também eu tenho Incandescência Enjoy. Ele é um perfume fresco Eu não gosto desse borrifador, gente. Não gosto. Eu acho ele tão estranho, mas, enfim. Ele é um perfume fresco. Eu não sei se tem ainda, se a Avon tem ainda, tá? Comprei porque eu tinha curiosidade mesmo. Usei algumas vezes no calor, tá? Mas é um que eu digo. Eu não sei quanto que ele estaria custando hoje. Mas eu, quando acabar esse fresco, se fosse um perfume que ainda tivesse em linha, provavelmente eu não ia recorrer. Ia terminar de usar e pronto, né? Não porque eu não gostei, mas eu acho que é um perfume que ele vai cumprir o papel dele quando ele acabar, tá? Attraction One. Esse daqui não existe mais. Eu comprei também porque queria conhecer. Quando ele chegou, eu tomei um susto porque eu cheguei no borrifador. Eu falei, meu Deus, esse perfume tem coco? Não, ele tem figo, se eu não me engano, tá? Mas eu não sei que mistura aqui que faz em algum momento ele me trazer a lembrança de coco que não é uma nota que eu sou muito fã. Tudo depende de como ela está trabalhada em perfume, mas não é o caso aqui. Ele não tem. Ele é um perfume bem fresco, bem gostoso. Usei também uma ou duas vezes e tá aqui ainda. E provavelmente se fosse um perfume que ainda tivesse no portfólio, muito provavelmente eu não ia repor, tá? Outro. Esse aqui, ó. Hair Flower Solar Narcissus. Esse tinha dois, eu tenho dois dessa linha. Seria esse que é o Solar Narcissus e um outro que é um roxinho que eu não lembro o nome. Aquele eu não conheci, não sei se vende ainda, não sei se esse ainda existe, quanto tá custando hoje, mas é um perfume também que quando acabar, se tiver ainda no portfólio, é um que eu não vou repor. É um daqueles que eu vou gostar de usar até acabar, mas um que eu não sentiria falta depois se não tivesse mais, tá? este daqui, ó, Imari Eclipse. O Imari Eclipse, acho que ele foi lançado em 2022, eu acho, né? É o único da linha Imari que eu tenho, conheci alguns outros, mas eles não me chamaram atenção, assim, ao ponto de eu querer o frasco, tá? A não ser pelo Corset, que ainda fiquei pensando e tô pensando até hoje. Nem sei se ele existe ainda. Mas, enfim, eu gostei bastante desse perfume, é um que eu considero, sabe, gente, aquele perfume BBB, bom, bonito e barato, sabe? Ele tem uma performance interessante na minha pele, né, pelo preço. O custo-benefício, pra mim, eu acho que valeu muito a pena, tá? Ainda hoje, eu acho que não é um dos mais caros, que é um baratinho, assim, e esse é um que eu compraria de novo. Eu gostei bastante desse perfume, viu? Esse, quando acabar, esse corre o risco, se ainda existir, de eu comprar de novo, porque eu gostei, tá? É, vamos lá. Eu vou agora pra esse aqui, da linha Mulher e Poesia, Luz dos Olhos Teus. Essa foi uma linha que eu demorei bastante tempo pra conhecer, né? Aí eu conheci esse, que é o que eu tenho, tenho dois, né? E conheci mais um, mas, enfim. Eu gostei bastante, tá? Eu achei que ele tem uma performance muito interessante, e eu não esperava, tá? Não tinha uma expectativa grande nesse perfume, mas eu gostei, tá, gente? Gostei bastante dele, tem uma performance boa na minha pele, pelo preço que eu paguei, eu não vou lembrar agora quanto, não sei quanto tá hoje, tá? Mas é um outro que eu acho que quando acabar, mesmo que tiver ainda no portfólio, eu não compraria de novo, porque é um daqueles também que eu acho que vai cumprir o papel dele quando acabar. Garota de Ipanema. Esse aqui é um perfume que eu achei bem verão mesmo, ele é bem gostoso pra usar no verão, sabe? Tem cara de domingo esse perfume, sabe? De um domingo que você vai passear, sei lá, você vai num parque, enfim, ele tem cara de domingo, pra mim esse perfume tem cara de domingo. Enfim, gente, é o outro também que é muito provável que quando acabar, se ele existir ainda, também não compro, porque eu acho que ele vai cumprir o papel dele. E como eu tenho bastante perfume e gosto de conhecer coisas diferentes, não compensa eu ficar recomprando alguns, né? Linha Luisa Brunet, o Radiance. É o único que eu tenho da linha também e foi o primeiro que eu conheci e me animou em conhecer outros, mas acabei nem comprando mais, tá? E se eu não me engano, o Radiance vai sair de linha, né? Então, quem gosta dele, né? Já aproveita, né? E já deixa comprado aí, porque se tiver promoção essas coisas, é bom aproveitar e comprar. Mas eu também, é outro, apesar de ter gostado bastante, é outro que eu não iria repor, porque quero dar espaço pra conhecer outras coisas, tá? Vamos para a linha Faroé. Gente, da linha Faroé, esse aqui faz séculos que eu tenho, tem até um tiquinho só, não sei se dá pra ver. Quase nada aqui, não fundinho. Esse perfume aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, eu não usei quase nada. Tá? Quem usou mais foi a minha filha, ela que tinha gostado. Eu tinha pensado, ah, vou comprar um outro frasco pra dar mais chance pra ele no inverno, mas eu não sei, eu realmente não sei, eu vou acabar não comprando, né? Porque eu tô dando prioridade pra conhecer outras coisas mesmo e tem outras marcas aí que eu tô gostando bastante de conhecer. Então, esse aqui, provavelmente, né, vai ficar guardado o frasco, talvez, não sei, tá? Se eu ver que tá ocupando espaço, eu vou acabar jogando fora. mas enfim, tá? Esse aqui, já deu o que tinha que dar, né? Gente, outro, Far Away Esplendoria. Esse eu gostei, gente, pra mim foi um dos melhores lançamentos da Avon de 2022. É um perfume muito diferente, tem vídeo dele, tá? Na playlist Avon. Eu gostei bastante. É um perfume, gente, que eu só consigo usar no frio, tá? Não tem condições de eu usar em outro clima que não seja o frio. Muito bom esse perfume, tá? Gostei bastante. Minha opinião, né? Outro que eu gostei bastante, também, foi esse aqui, o Far Away Aurora. Ele, eu acho que nem tem mais no portfólio, gente. Esse é outro também, que não dá pra usar no calorão, mas também não precisa tá frio como o Esplendoria, né? Mas, é um perfume que até já usei bastante, não sei se dá pra ver, tá aqui, eu tenho bastante perfume, ele é um perfume bem gostoso, bem gostosinho mesmo, sabe? Ele tem um frutadinho, tem um quede, sabe? Lembra alguma coisa daquele frozen iogurte, mas então, é um perfume gostoso, né? Outro, esse aqui, é um dos meus favoritos da minha Far Away, que é o Enfint. Gente, eu gosto muito desse perfume. Desculpa. é outro que eu acho que não precisa tá friozão pra usar, mas eu não consigo usar ele no calorão também, tá? Precisa tá um clima um pouco mais fresquinho, né? Ou um ambiente muito bem climatizado. Mas eu gosto bastante dele. Outro, esse aqui foi lançamento recente da Avon, o Far Away Endless Sun. O Far Away Endless Sun, pra mim, é o mais versátil da linha. até lançar ele, eu considerava o Infinite, o mais fácil de agradar. Hoje, se você, se qualquer pessoa me perguntar qual da linha Far Away é o mais fácil de agradar, sem dúvida nenhuma, eu vou falar sem testanejar, que é o Endless Sun. Ele é um perfume que eu achei, tá? Que dá pra usar no verãozão, dá pra usar, tá? Não, se você vai sair ali, né? Ficar no calorão debaixo do sol, aliás, perfume nenhum, né? Mas ele é um perfume muito, muito, muito mais versátil do que qualquer outro da linha Far Away, tá? Vamos pra linha Surreal. Surreal eu tenho, o Surreal Utopia, tá? Esse aqui, eu tinha conhecido ele por amostra, e eu tinha gostado, eu ficava comprando, comprando, teve uma hora que, né, eu não resistia, acabei comprando, ele virou frasco, mas ele virou frasco, pra virar um frasco só, não é um perfume também que eu iria repor, tá, gente? Não iria repor, porque eu acho que esse aqui, quando acabar, ele não é um perfume que eu amo, eu não amo, não, eu gosto de usar, gosto de usar ele de vez em quando, então não é um perfume que, ah, eu não vivo sem, não, dá pra viver sem ele, assim, tranquilamente, tá? Outro, da linha Surreal, é o Surreal Dreams, esse daqui, esse é um perfume que a pessoa não pode criar expectativa, sabe? Porque tem aquele negócio quando ele lançou, que, né, falou que tinha nota de morango, muita gente se decepcionou porque talvez estivesse esperando um morango docinho, não é esse morango que acha que, né? eu acho que eu fiz vídeo dele, ele tem na saída um morango, mas ele vai lembrar mais um morango fruta, sabe? E na evolução, você já não sente mais esse morango, ele vira outra coisa, ele é uma outra proposta, então, o morango não é o destaque no Surreal Dreams, né? Então, quem comprou tendo essa expectativa se frustrou com certeza, né? Mas eu gostei dele, mas também é outro que eu não compraria, né? Porque eu acho que cumpriria já o papel dele quando acabar. Surreal Love Garden. Esse perfume aqui, eu acho ele um perfume gostoso pra usar no calor, tá? A minha filha não gostou, ela achou que ele tem, ele tem uma pegada oceânica assim, sabe? E minha filha não gostou porque pra ela ficou enjoativo, então, é... não sei se vai ser na pele de todas as pessoas, na minha pele não destaca, né? Não me incomoda, não fica enjoativo, mas tem que ressaltar que pra ela, ela realmente achou que essa, né? Essa pegada, né? Ela tem uma pegada oceânica, deixou ele enjoativo na pele dela, tá? Então, ela não gostou, tá? É o outro também que eu uso de vez em quando, tá? Esse verão, pra ter uma ideia, eu não lembro de ter usado ele nenhuma vez, então, com certeza, quando acabar, vai ser um que muito provavelmente, eu não vou repor, tá? Surreal Paradise, não lembro, é um lançamento recente também, tá? Só não lembro se foi esse ano ou ano passado. Ele é um perfume que quando eu usei as primeiras vezes, eu falei, bom, um perfume bom, não é nada assim, né? e comentei, vou dando outras chances, né? Eu tô começando a gostar mais dele, tá? Mas também é outro que já deu pra mim chegar à conclusão de que eu não vou repor porque realmente ele vai ter cumprido também o papel dele, né? Vamos lá, Love You, esse aqui foi o primeiro que foi lançado, esse aqui eu gostei, gente. Esse aqui é um daqueles que eu fico na dúvida se quando acabar eu vou repor porque ele é muito gostoso. Ele é um perfume que tem uma saída frutada, que tem um, você vai sentir, né? Um toque de framboesa com o champanhe rosé, mas o que destaca mesmo na minha pele no Love You são as rosas. Muito gostoso ele. É um que eu ainda fico na dúvida realmente se eu reponho ou não, tá? Esperar acabar pra ter certeza. Outro, o Love You, O Touch, esse eu gostei mais ainda, gente. Quando eu comprei esse aqui, aquele ainda era o meu favorito. Aí depois quando eu usei mais vezes esse daqui, ele ficou, ou seja, seria esse em primeiro e aquele em segundo, mas o que destaca aqui em mim é a framboesa, tá? Ele tem uma saída bem diferente do outro, ele tem alecrim, ele tem essa coisa mais esverdeada, mais herbal na saída, mas ele é um perfume muito gostoso, viu? outro também que eu tenho em dúvida, porque assim, eu vou ver quando acabar se compensa ou não, porque subiu bastante o preço dos Love You, viu? Bastante. Linha por blanca, por blanca serente. Gente, eu gosto bastante dele. Ele é um perfume tão agradável, tão gostoso assim, tem vezes que eu tenho vontade de usar ele pra dormir, né? ou às vezes pra ficar em casa. Ele não é um perfume, que é uma delcolônia, né? Não vai ter aquela performance, né? Mas ele é um perfume pra quando você quer aquela coisa mais leve, né? Mais, né? Pra ficar em casa mesmo, não ter aquele perfume que fica o tempo todo exalando, né? Difundindo, ele é um perfume gostoso. esse provavelmente também não compro outro pra poder dar espaço pra conhecer outros, né? Por blanca Hope. É um também que não faz muito tempo que a Avon lançou. E eu gostei dele, gostei dele, mas ainda gosto mais do Serenity, se fosse pra escolher entre um e outro, né? É um perfume gostoso pra usar no calor, tá? Ele tem mais performance do que o Serenity na minha pele, né? Um pouco mais, então é um perfume que dá até pra usar pra trabalhar tranquilamente. Ele dura ali, né? O tempo, né? O dia, né? De trabalho. Lógico que chega ali em umas sete horas, ele tá praticamente sumindo, mas é um perfume gostosinho, tá? Também não iria repor porque dá espaço pra outros, né? É barato? É, né? Olha, gente, Urblanca Maia Essência. fechadinho na caixa. Vocês acreditam que quando eu fui pegar os perfumes, eu falei, ah, vou fazer vídeo dos perfumes da Avon, né? Aí eu fui pegar os perfumes masculinos e eu me lembrei que no armário do lado eu falei, tem perfume que eu comprei que tá ali ainda. Gente, tá fechado. Acredita, eu comprei pra eu conhecer e esqueci, né? Nem abri ainda, tá? Não vou abrir agora, vou abrir depois, né? pra mim conhecer. Aí se eu achar interessante, de repente, faço um vídeo, né? Aí pra gente bater um papo, né? Trocar ideia, né? Bastante gente deve conhecer. Enfim, eu não conheço ainda e olha, tinha esquecido que tinha comprado, né? Gente, pra vocês verem como é que são as coisas, né? Mas enfim, esse foi os vídeos com os meus perfumes da Avon. Sendo bem sincera de todos que vocês viram aqui, os únicos dois que eu ainda considero de verdade e ainda não me decidi se eu compro ou não quando acabar são os dois do Avon, tá? Porque assim, na questão de performance, de fragrância, tá? Pra mim, eles são nota 10. Na minha opinião, na minha pele, gostei bastante dos dois, são nota 10. O restante, né? Cada um tem esplendor e a gente, eu gostei bastante, mas é um que eu acho que eu não compraria novamente porque ele é um perfume que realmente eu só uso no frio. Então, pelo tanto de perfume que eu tenho, ele é um perfume que vai durar muito, né? Então, até ele acabar, muito provavelmente que pode acontecer da Avon tirar ele do portfólio. O valor dos faroês já subiu bastante. Então, talvez, praticamente todos esses perfumes da Avon vão dar lugar pra conhecer outros ou pra repor outros que eu gosto mais. Enfim, né? Porque não adianta nada, gente, eu ir comprando, comprando, comprando e não dar conta de usar, né? Eu uso todos os perfumes que eu tenho. Alguns eu uso mais no inverno, alguns eu uso mais no verão, enfim, tem disso. Mas eu uso todos. Então, eu não coleciono perfume, né? Eu tenho perfume porque eu gosto. Tem aqueles que eu vou gostar de ter sempre e tem aqueles que eu vou comprar e vou gostar de usar e quando acabar é adeus, né? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você se sentir à vontade, conta aqui embaixo pra mim quais ou qual deles você tem, se você gosta, se você não gosta, qual você já teve, não deu certo e qual, né? Você não abre mão de ter de jeito nenhum, tá? Como eu falei, desses todos aqui, os únicos dois que eu ainda estou pensando e considero repor são os dois logo e uso. O restante provavelmente não, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!